Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Vamos depositar aqui agora 50 dólares à toa na conta de algum inscrito. Estamos aí na meta das 24 horas de live. Estamos com 11 horas e 24 minutos. Estamos aqui no foco das 24 horas. Então vamos lá. 3, 2, 1, foi. Cupom SORTE, 40% de buenos em su depoite. Jovem bebê. Jovem bebê. Você está aí? Sim, está aí. Guys, eu preciso também fazer uma coisa. Aproveitar e mostrar aqui na live, né? Preciso entregar essa... Essa AK-47 Minimal Era aqui daquele sorteio do vídeo da AK Dourada. Então, ó, está na mão. Enviada. Vamos lá. Cupom SORTE. Cupom SORTE dá 40% de bônus no seu depósito. Pegou a visão? Agora mudou. Agora aparece uma setinha aqui, ó, mostrando que está os 40%. Antes aparecia os 40% direto. Agora tem um verificadozinho. 50 dólares, que vai virar 70 naquele jeitão, porque o Cupom SORTE dá 40% de bônus no depósito. Pronto o pagamento feito. Bom sucesso. Olha lá, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na Steam dele, no inventário. Só para ver o que ele já tem. Ó, ele tem uma Kai Slate, ele tem uma Alpia Zimove muito foda, com dois Titan. Mas ele não tem faca. Ele não tem faca. Vamos resolver o problema dele? K-Knife, 200 fucking dólares. Uma Casey Hardened Classic, com 0.6. Nossa, beitou de primeira. Beitou de segunda. Vamos. É que não beitou, não. Isso aqui foi longe mesmo. Vamos. Nossa, beitou muito. Beitou muito. Eita, caceta ali. Nossa Senhora. Olha o Provébile Fair, não. Não quero saber de Provébile Fair, não. Aqui o nosso foco é um só. Um no modo rápido. Dois no modo rápido. Três no modo rápido. Quatro no modo rápido. Cinco no modo rápido. Seis no modo rápido. Sete. Oito. Nove. Dez. Agora tudo no modo normal. Ai, meu Deus do céu. 0.68 é... Pode ser duro. Pode ser duro às vezes. Mas se a gente ganhar também essa faca de 170 dólares, com 1.74... Paulo, 1.2 ela viria. Na moral, na moral, com 1.2 ela já teria vindo. Olha. Relaxa. E com 0.68 ela vem também. Já tinha gente aí falando, coloca o chorinho, Saulinho. Coloca o chorinho. Chorinho o quê, irmão? Aqui é esperança até o último segundo. Aqui é esperança, irmão. Relaxa. Just relax. Tá lá. Aí, ó. Toma. Aqui eu nem comemoro. Eu já tô tão acostumado a dar faca pra ensinar. Eu nem comemoro. Eu só falo assim, boa, meu lindo. Aproveita a faca. Aqui é o rei. 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 Mano, o jovem bebê já tá aí. Caralho! Ele tá muito feliz, mano. Olha lá, mano. Uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha dele. Veio veterana de guerra. Confirmar a troca. Aceitar. Fechar. Inventário. Essa faca dele vale 966 reais. 966 reais. A gente conseguiu ganhar ela com 1.74. Virou essa faca de mil reais praticamente, né? Obviamente. A gente depositou 50 dólares. Mas se a gente for fazer a conversão, 50 dólares em reais, a gente depositou aproximadamente 255 dólares pra ele. 255 dólares. A gente pegou 966 reais, que dá mais ou menos 190 dólares. Vamos dar uma olhadinha nela pra ver se ela veio Blue Gems, né? Pra ver se ela veio Blue Gems. Pra ver se ela veio Blue Gems daquele jeitinho que a gente gosta. 3, 2, 1... Tá aqui. Caralho! Guys, quem tá assistindo aí no YouTube pode tá falando... Pô, Saulinho, você nem tá tão animadão. É que eu, de verdade, eu tô em live há quase 12 horas, 11 horas e 40 minutos. E tipo, eu já tô um tanto quanto moído. Só que agora não tem como. Agora a meta já foi estabelecida. 24 horas de live. Se você ainda não me segue na Twitch, twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias. Depositando na conta da galera. Sorteando coisa pra caralho. Picos, caralho. Então, tipo, não é que eu não tô animado. É que eu tô meio exausto. Mas eu tô feliz pra caralho do jovem bebê ter profitado essa faquinha maravilhosa, velho. 0.50 float dela. Ela veio literalmente dourada com azul. Literalmente dourada com azul. Nossa, que absurdo, velho. Na moral, parabéns. E tinha gente do chat aí, mano. Aí, ó. Caralho, tô feliz demais, cara. Tinha gente aí do chat duvidando, tá? Falando, pô, Saulinho. Já mete o all-in aí que agora não vai dar, não. Eu falei pro chat que não vai dar o quê? Quem quiser depositar aqui no csgo.net, deposita usando o cupom Sorte. O cupom Sorte te dá 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa do sorteio mensal. O link do sorteio mensal vai estar aí na descrição. Então, mano. Cê é louco? Eu tô muito feliz. Ah, Saulinho. Essa faca não deve estar tão bonita lá dentro do jogo. Que não tá o quê, velho? Vamos dar uma olhada nela. Quem aí já fumou eucalipto? Vou ler mais o chat hoje. Então, guys. Vamos dar uma olhadinha na faquinha dele agora. 3, 2, 1. Tá lá. Olha só que coisa mais linda. Mais cheia de graça, irmão. Lindíssima essa faca. Exatamente essa que a gente ganhou pra ele, tá? Exatamente essa faca. Mano, na moral. Belíssima. Belíssima essa faca dele, ó. Tô aqui no mapa onde dá pra inspecionar qualquer skin. Então, a gente pegou exatamente a faca dele pra inspecionar, ó. Mano. Papo 10. Eu achei maravilhosa. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse big monstro profite, mano. Esse big monstro profite. Deixa aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa aquele likezão e se inscreve aí no canal. Na moral, 12 horinhas de live merece seu like. Merece esse profite ainda. Porra. Que isso é tudo. Tamo junto, meus lindos. Merece esse profite, ó. Merece esse profite. Merece esse profite. Reason why I win